E aí pessoal, hoje a gente vai dar um rolê aqui em Ubatuba, eu vou até a praia de Pissinguaba, fica comigo aí. E aí pessoal, eu saí da rodovia no quilômetro 8 da Rio Santo, sentido Paraty, já você vai. Tá quase entre idade já, né, quilômetro 8 tá bem pertinho. E assim que você estiver perto do quilômetro 8, você vai ver a entrada da praia de Pissinguaba. Você vai pegar essa estradinha de terra aqui, muito buraco, cerca de 3,5 km, muita curva, subida, descida. Quando vem ônibus ou caminhão fica bem apertadinho, então tem que estar preparado pra pegar uma estradinha dessa aqui, com cerca de 3 km devagarzinho, passando nos buracos. Mas aí assim você chega na praia de Pissinguaba. Bom gente, eu cheguei, ó. Praia de Pissinguaba, aqui é um bairro pequeno, tá? Então ele não tem muitas vagas pra você colocar. Então um feriado como esse último 7 de setembro, 12 de outubro, mês de janeiro, você quer vir deixar o carro. Aqui é muito difícil encontrar a vaga. Você vai deixar na beira da estradinha lá descendo, que é apertada e vira andando. Então, recomendo você vir durante a semana. que é mais tranquilo você parar o carro. Olha que bonita essa vila, gente, que chama Vila Pissinguaba, tá? Uma antiga vila de pescadores, que ficou famosa aí devido à ilha das couves, né? Que é onde a gente vai hoje. Você tem que chegar nessa casinha meio que rosa, toda coloridinha, e comprar seu passeio lá. Atualmente tá R$70,00 no dinheiro, R$75,00 no cartão. Aí você ganha uma pulseirinha. Eu tô indo no primeiro turno, que é o turno das 8h às 11h. Aí depois tem o turno das 11h às 14h. E das 14h às 17h. Ah, vamos dizer que você chegou aqui às 9h. Você vai ficar até às 11h. Porque é o turno das 8h às 11h. Então você tem que tentar chegar às 8h. Agora são 8h10, as primeiras travessias estão sendo realizadas agora, né? Aqui é tudo nesses barquinhos, assim. Já tem travessias saindo ali. E eu já vou subir e chegar em um dos lugares mais lindos aqui de Ubatuba, que é a Ilha das Couves. Hoje vai ter imagens bonitas, pessoal. Vamos lá. E já embarquei, gente. Travessei aí de 10 minutos. E vamos embora. Chegamos aqui, gente. Desce ali naquela praia. E aí depois você tem que pegar uma trilhazinha pra ir lá na praia. Principal, vou chamar assim. Pra curtir banhista. Lá é mais bonito. Aqui é praticamente pra embarque e desembarque. Mas é uma trilha curta e fácil, tá bom? Então você bora. Cheguei, pessoal. Sou o primeiro a chegar aqui na Ilha das Couves, a pisar aqui hoje. Não tem ninguém, mas tem gente vindo atrás, estava comigo no barco, né? Mas esse é o melhor horário pra chegar. Vou chegar mais perto da água ali, vou subir com o drone, vou mergulhar com máscara pra ver o que tem de vida marinha aqui. E eu compartilho com vocês, que o dia tá bonito. Nessa praia, gente, tem só um quiosque naquela praia que a gente desceu. E não é sempre que ele abre, tá? Ele abre em dias de movimento, dias bonitos assim. Quando tá com pouco movimento, que tá nublado, que o pessoal entende que não vai ter muito movimento, não abre não. Principalmente esse horário das 8 às 11. Que às vezes quando abre, abre mais próximo ao almoço, né? Porque é quando chega a maior turma, que aí vem escuna. Lembrando que tem um limite de pessoas aqui, tá? São 177 pessoas espalhadas pela ilha no máximo. E aí vai tendo rotação, né? Chega uma escuna, ela fica um tempo, desce, depois chega outra. É bem organizadinho. Esse processo ficou muito bacana. A Ilha das Coves não fica mais lotada aí, como os muitos já devem ter visto aí no passado. Agora, geralmente você encontra assim, maravilhoso. E olha essa água. Agora eu vou pegar o snorkel, hein? Vou dar uma passeada por aqui. Vou mostrar pra vocês o que que tem dentro desse espetáculo da natureza aqui. Vamos embora que tá incrível. Gente, essa é a imagem de drone da Ilha das Coves. Enquanto isso, vou falar pra vocês outras formas de chegar na ilha. Seria a escuna, que sai do centro, que fazem mais outras praias junto. Custa aí, em média, entre 120 a 130 reais agora, em setembro de 2023. E outra forma é lancha privativa ou compartilhada, que custa aí entre 200 a 250 reais, que fazem a Ilha das Coves, mais duas ilhas e uma praia. Seria o passeio mais bonito. Agora, ir até Pisinguaba não é sempre garantido que você vai ter travessia. Porque em feriados prolongados, mês de janeiro, virada de ano novo, carnaval, provavelmente é muito difícil você chegar até Pisinguaba e ter vagas lá, porque algumas agências vêm de antecipado, tá? Isso também serve pra escunas e lanchas. Mas, como tem um número limitado de visita na Ilha das Coves, muita gente não encontra passeios em dias de muito movimento, tá bom? Então, às vezes, é necessário reservar. Pisinguaba, eu não tenho indicação de nenhuma agência pra vocês reservarem. Só tenho indicações de escuna e de lanchas privativo, que é nesse Instagram que tá marcado aí na tela, ou no WhatsApp deste telefone. Então, é bom sempre fazer uma reserva antecipada em época de movimento, tá bom, gente? Um abraço pra vocês e fui! Tchau!